Tem mais informações sobre a ação solidária pra, na realidade, ajudar e inclusive arrecadar donativos pras famílias afetadas no litoral. Ô Dani, tem mais doações chegando por aí? Conta tudo pra nós. Tem sim, Marcão, e a imagem é bonita de se ver, num momento tão triste, né? A gente vê que muitas pessoas estão se solidarizando e vindo aqui até o Fundo Social de São Paulo, uma ação feita em conjunto com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que estão distribuindo nesta terça-feira, entre ontem e hoje, Marcão. Três caminhões já saíram com aproximadamente 12 toneladas de alimentos, água e roupas. E olha, ajuda que não para de chegar aqui no Fundo Social, que fica na Zona Oeste de São Paulo. É claro que eu vou fazer questão de falar o endereço, porque quem tá acompanhando a gente em casa e quiser fazer sua parte, trazer ajuda, pode ficar à vontade. O Fundo Social fica aqui na Avenida Marechal Mário Guedes, número 301. Avenida Marechal Mário Guedes, número 301, no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Agora a gente tá no outro ponto, na parte de cima, Marcão, onde tudo tá acontecendo. Olha só daquele meu primeiro link pra agora, Marcão. Olha a diferença, a quantidade de comida que está chegando aqui, de alimentos. E aí fica o apelo, Marcão. Eles estão precisando muito de café, enlatados, óleo e sal. E leite também, né? Vou conversar aqui com essa voluntária, você que tá aqui trabalhando desde cedo, tá até suada. Suada. Como que é o seu nome? O que vocês estão precisando nesse momento? Oi, meu nome é Thais. A gente tá cuidando da triagem dos alimentos. Agora o que a gente precisa aqui é sal. Olha, a gente recebeu bastante, já depois que vocês pediram. A gente precisa também de caixa de papelão. Então quem vier do A, se tiver caixa de papelão, ajuda bastante, porque a gente tá montando as cestas. E enlatados, enlatados em geral. É isso, Marcão. E claro que a gente aqui divulgando ajuda bastante, mas ajuda aqui de todas essas pessoas. E olha só, choveu muito ainda há pouco e a chuva não tá impedindo as pessoas de virem aqui, não. E dois fatos interessantes, Marcão. O primeiro deles é que teve uma pessoa que doou, ela foi até um supermercado, fez uma compra, pagou e pediu pra entregar aqui. Os entregadores não sabiam que aqui se tratava do fundo social de arrecadação de alimentos pra essas pessoas que estão sofrendo, tanto como a gente acompanhou agora, né, no link anterior do Marcelo Bittencourt. E aí ela mandou entregar aqui, foi muito legal. E também tem muita gente que vem entregar, vem fazer a doação e quer ficar aqui, ajudando na separação e na distribuição. Já saíram, então, Marcão, três caminhões daqui entre ontem e hoje, com quase 12 toneladas de alimentos. Como eu disse anteriormente, um caminhão com 20 toneladas de macarrão, que foram doados, né, essas toneladas, por uma empresa de alimentos. Também já saiu daqui e a empresa Pássaro Marrom doou dois ônibus que também estão ajudando. Esses ônibus estão ajudando no transporte. A gente sabe que a chegada até esses locais, né, que foram atingidos pela chuva, é uma chegada muito difícil. Às vezes ajuda humanitária não tá conseguindo. A defesa civil tá tendo dificuldade, mas vale lembrar que oito helicópteros da polícia militar, os águias da polícia e também do exército estão ajudando pra que todas essas pessoas, Marcão, de alguma forma receba essa ajuda. E olha, Marcão, vale dizer, cada pacote de alimento desse, cada peça de roupa, cada sapato que chega aqui tem um pouquinho de amor. E o que essas pessoas esperam é que esse amor também chegue até todas essas pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. A gente sabe da dificuldade da água. Vou pedir pro Andréoli mostrar aqui. Olha só, Marcão, a quantidade de água que tá chegando aqui neste ponto. É bonito de se ver, é emocionante, apesar, né, de ser uma ajuda feita num momento de tanta tristeza. Mas a gente entende que no coração das pessoas tem muito amor e que todo mundo assistindo a reportagem pela televisão se solidariza, toca ali no coração e rapidamente essas pessoas estão vindo. Olha só a fila que está se formando. Agora é 1h58, a gente tá acompanhando ao vivo. Olha só a fila, Marcão. Então, realmente, muita gente vindo ajudar aqui no Fundo Social que fica na região do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, Marcão.